Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus, assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br Eu tinha o sonho de apresentar Rock in Rio, só que aí chegou uma hora que eu vi que eu queria crescer, sabe? Eu queria crescer, eu queria ou ter um programa que eu apresentasse meu ou alguma coisa assim. E aí, Dani, eu fiquei meio estagnada e sempre a minha vida tudo prosperou. E quando eu estagnei, estava numa coisa que eu não gostava de fazer, eu comecei a me perguntar, né? Poxa, o que está acontecendo? E aí que vem as nossas sombras. Eu entendi que... Por que eu estagnei? Porque a minha busca não era mais uma busca por trazer informação, alegria, não sei o que. Era uma busca de vaidade e do meu ego. Vaidade? É. Foi o meu ego, entendeu? Eu queria só ser maior. Não era nem melhor. Eu só queria estar, sabe? Num patamar acima. E aí eu vi que eu já estava no caminho errado. Eu estava sendo corroída por algo que não era a essência minha, da minha família, sabe? Comecei a querer comprar coisa muito cara, bolsa, não sei o que, gastando dinheiro com isso. Eu falei, nossa, não tem nada a ver com a menina lá do sítio, com a menina que foi pedir emprego para a Ana Maria Braga, sabe? Você está se tornando uma pessoa que não tem nada a ver com você. Olha só. E aí, pelo meu ego, eu falei, não vou mais ficar aqui, aqui eu não tenho mais o que fazer, porque eu já tinha conquistado um público fora da TV, eu falei, eu vou pegar esse público que é bem menor do que o da Globo, mas para esse público eu vou ser eu, eu vou falar do meu jeito, vou falar as coisas que eu quero e vou reconectar com quem eu sou, com os meus valores. Nossa, fiquei arrepiada, Rafa. Olha isso. Fiquei toda arrepiada. Ai, que linda. É muito bonito isso. Que bom que você teve essa lucidez, né? De você se reconectar com o seu interior, de ver, peraí, eu estou feliz assim? É. Para quê? Mas, tá, eu vou ser maior, mas e aí? Eu vou ser mais feliz do que eu sou? Isso. Né? Isso. E às vezes é tão difícil a gente pensar assim, porque a gente vive num mundo tão acelerado, né, Dani, que a gente nunca está satisfeito, a gente não pratica a gratidão da nossa história. E às vezes eu até encontro umas pessoas que falam, ai, Rafa, e aí, né, tipo, meio com pena de mim, achando que eu falo, gente, eu sou tão feliz com o que eu faço. Mas se tiverem, assim, hoje, né, eu te falei, eu estava dando aula para 50 pré-candidatas às eleições do Brasil. Eu estou fazendo esse trabalho voluntário para dar força para essas mulheres se candidatarem para a gente eleger mais mulheres. Aquilo ali, para mim, gente, é mais importante do que eu estar no horário nobre, sabe, da Globo, porque eu estou fazendo o que realmente eu sei fazer. E nem o momento de te bater um arrependimento? Zero? Então, no dia que eu pedi a demissão mesmo, eu tomei duas garrafas de vinho. Sozinha? Ó, gente, sem querer aqui incentivar a bebida, mas eu fiquei nervosa, né, eu falei lá e depois até demorou um pouquinho para eu sair. No dia que eu pedi demissão, eles até me chamaram, eu fiquei um pouquinho mais, né, teve uma conversa, assim, sempre muito bem tratada, muito, muito, assim, eu sou muito grata pela emissora que eu trabalhei, meu marido ainda trabalha lá, então, assim, parte do sustento da nossa família ainda vem dessa emissora, sou muito grata, mas nunca me arrependi. Então, se você falasse assim, Rafa, se te chamassem para apresentar, como já me chamaram, não a Globo, mas, assim, um reality de namoro, um reality disso, não, não, entendeu? Mas, assim, Rafa, vamos fazer um programa, um quadro sobre mulheres, sobre autoestima, nossa, porque aí é o que eu digo, eu quero falar para o maior número de mulheres, mas eu quero falar desse jeitinho, entendeu? Tchau, tchau.